Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Bem, o vídeo de hoje é um FD, é de Dragon Quest Dino Daibokan, e eu fiz um vídeo uma vez, lá no começo da temporada, falando da dupla antiga e a nova, Dragon Quest Dino Daibokan. Esse aqui que eu tô fazendo é porque o episódio do novo Dragon Quest 2020, o Dragon Quest 2020, chegou no episódio 46. O episódio 46 é exatamente o episódio que acabou o anterior, ou de 1991, se eu não me engano. Era o primeiro, a primeira versão. E foi assim, foi bem ruchado esse novo Dragon Quest, até certo ponto, pra tentar adaptar o mais rápido possível aquilo que já tinha sido adaptado, eles seguiram exatamente a mesma rotina. Não foi aquele tipo de adaptação que dá um reboot, ele foi uma adaptação que lhe dá... Como é que é a palavra? Tem uma variação, ela tem o remake e o reboot. O reboot ele reseta, e o remake ele refaz. Esse Dragon Quest foi um remake, ele refez, praticamente, do mesmo jeito, a história original, que eu acho que é de jogo de videogame ou mangá, não sei de onde era a fonte. Eu não lembro se é do mangá ou algo do gênero, eu vou até pesquisar, porque eu sempre esqueço de pesquisar umas coisas, eu sou muito tapado. O que eu quero dizer é, o Dragon Quest 2020, ele ruchou pra caramba a fonte é mangá. Ele ruchou pra caramba pra alcançar os 46 episódios do anterior. Ele alcançou exatamente no 24 ou 25, se eu não me engano. Então, essa nova versão, no episódio 25, já adapta quase na integralidade os 46 episódios do anterior. Eu disse no outro vídeo, e é muito interessante, que o Dragon Quest de 91, ele é lento demais, e o Dragon Quest de 2020, ele é rápido demais. Só que, depois que ele chegou no ponto onde ele adaptou os 46 episódios, ele pegou um ritmo bom, ele ficou no ritmo normal, pode dizer assim. Ele foi rápido de propósito, pra ele enxugar, em menos episódios possíveis, a adaptação anterior. Algumas alterações bem pontuais, assim, jogaram pra escanteio, por exemplo, aquele grupo de heróis decadentes, que não ajudavam muito. Quase não utilizam ele mais nesse Dragon Quest nova versão. O Pipe também quase mal utilizado. Mas depois que ele sai dessa parte do Dragon Quest anterior, até agora, no 46, já quase dobrando o número de episódios da versão anterior, ou seja, ele avança a história e agora tá em direção ao desfecho, que é o fim da história. Tá genial, tá muito bom o Dragon Quest, nova adaptação. Ele engrandece muito, porque ele começa a se tornar um anime de fato concreto. Ele tem uma boa direção, uma boa apresentação dos conflitos, uns arcos de personagens sensacionais do pop, principalmente do pop. A da man, nem tanto. A man tem uns arcos meio meia boca. Mas o pop tem um arco de personagens sensacional. E um Kel, até certo ponto. O Dai, é claro. Sempre com arcos ótimos. O Crocodine tem um arco interessantíssimo de personagem. E o vilão, o Hadlar. Como é que é o nome dele? O nome do vilão, Hadlar. Eu acho que é assim que pronunciei. E o Baran, o pai do Dai. O arco do Baran é muito legal também. A man tem um arco meio fraco, sinceramente. A princesa tem um arco bacana também. A princesa, o nome dela é... O nome agora é... Leona. A Leona tem um arco legal de personagem. Então amadurece muito. Em relação ao anterior, eu tinha falado que ficar meio a meio, qual dos dois é melhor. Agora, infelizmente ou felizmente, depois de 46 episódios de ambos, o melhor é o de 2020. Ele consegue usar um remake, uma repaginada, um épico heróico. Um épico heróico bem mais adequado do que o anterior. Só que, se eu for dizer, o Will de 2000... O de 1991 é bom ou ruim? Ele é bom. Ele é um ótimo anime, assim, pra época. Ele é um anime datado. É um anime que tinha uma personalidade noventista. Um ritmo de animação e uma proposta de animação noventista. Ele é muito mais leve, em certo sentido. Meio infantil, em certo sentido. Meio é... Bom, a diferença é maior aqui. A de 1991, ele era um pouco mais violento, mas ao mesmo tempo um pouco mais infantil. O de 2020, ele é um pouco mais sombrio e heróico. E ao mesmo tempo, menos violento e mais... Pega leve. Ele pega leve no sentido de tragédia. Mas ele é mais emocionante, entendeu? Então, ele consegue ter um conflito apresentado com mais intensidade. Então, ele é mais intenso. Esse é o anime de 2020, do Dragon Quest. E, enfim... Eu gosto bastante da versão anterior. Eu não sei o porquê que descontinuaram o projeto. Eu não sei qual a treta que deu na produção. Eu sei que o projeto caiu por água e largaram no meio, assim. No último episódio, eles fecham, mais ou menos, ali. Acaba bem quando o Dai tá enfrentando o pai dele, o Baran. E ele consegue uma vantagem, no caso da primeira adaptação, uma vantagem de poder de amizade. Em resumo é isso. Poder de amizade. E ele consegue superar o poder de lavagem cerebral do pai dele. No original, ele não consegue. No original, ele perde a memória. Essa é a diferença de um pro outro. O resto é igual. Tirando que, logicamente, o de 2000, ele é mais condensado. E ele corta algumas coisas, alguns eventos. Algumas gorduras, se pode dizer assim. Que não fazem muita diferença, na verdade. Praticamente, não importa. E depois do episódio 25 em diante, ele adapta, eu acho que, o mangá direitinho. Então, o arco da luta do Baran com o Dai é muito foda. E depois, tipo, Dragon Quest não dá pra respirar, né? É um vilão em cima do outro. É uma saga em cima da outra. É uma aventura direta em cima da outra. Vai atropelando. E atropela mesmo. E agora já estamos no arco do Hadlar de novo. Hadlar? Hadlar. Como é que é a pronúncia do nome dele, cara? É muito difícil pronunciar. Com L mesmo, né? Hadlar. Hadilar. Hadlar. Eu não sei pronunciar isso direito. Mas, enfim, estamos no arco dele. Depois de ele ter vendido a sua própria alma, vendido o seu próprio corpo de demoníade. E tem três raças em Dragon Quest. Demoníades, que são meio que demônios próximos a isso. Humanos. E tem uma outra que eu não sei qual é. Dragões. Dragões. Tem dragões, demoníades e humanos. E os grandes heróis são os heróis que foram fundidos. Incumbidos junto às origens e gênesis das três raças. Que, no caso, são os grandes cavaleiros do dragão. Que, no caso, é o pai do Dai e o próprio Dai. Por acaso, também é dois cavaleiros do dragão na mesma época. Que é um pequeno colapso, uma singularidade estranha do cenário. Não deveria acontecer. Deveria só ter um cavaleiro do dragão. Mas o Dai, sendo o filho direto, acabou herdando o poder também do pai. Não explicou isso direito. Porque não explica a mitologia. O negócio é porrada e aventura. Então, vamos em frente. Mas é interessante esse esquema do próprio Haddler ter perdido a sua corporidade demoníade. Demoníade, né? Que ele era dessa espécie. Ele, agora não sei qual espécie que ele é. Um super mutante, super humano, algo do gênero. E agora ele tem poder pra fazer frente até certo ponto. Até contra os heróis, né? Contra o Dai, contra o Pop, a Aman e a galera toda. E o arco de treinamento do Pop, os arcos de treinamento do Pop são muito bons. A evolução da Lan deixa a desejar mesmo. A Leona, infelizmente, não tem tatuado de saque. E o Dai tá levando as costas do anime. É bem legal mesmo a jornada dele. A jornada é dele. O anime é dele, então. Então, tem pontos positivos e negativos nesse grande anime, né? Esse grande épico... História épica, né? É uma história épica. Eu acho bacana demais. Mas tem alguns contos, coisas meio tortas ali. Entretanto, mesmo com essas coisas meio tortas, que é um pouco ruchado. De só ter chefão em cima de chefão. De algumas coisas ficarem estranhas e não contarem os contextos mais amplos. As motivações do grande Daimao, do grande deus demônio. Ainda não foi revelado, mas... Há umas motivações bem porcaria. As divindades do cenário. Não vão trabalhar, eu acho, com elas. Algumas peculiaridades dos monstros, que são monstros que não são malignos. Também não vão explicar direito. Porque demoníade é uma coisa. Monstro é outra coisa. Por que aquele rato lá, ou outros monstros que ficam na ilha lá do... Do vô do Dai, não ficam agressivos, não ficam violentos, não se tornam destrutivos? É outra história. Aí tem uns... Licença poética da vida pra deixar os monstros como corações bondosas e blá blá blá. Então tem esses esquemas. Mas isso me incomoda só um pouquinho, só. E... Enfim. Tá bom pra caramba o anime. Eu queria falar disso aqui mais pra contrastar e falar mais de 91, na verdade. Porque o de 91, ele tem uma palheta de época e uma narrativa de aventura de época dos anos 90 que funciona demais. Embora esteja datado em 2020, não funciona mais aquele tipo de coisa. Se você ver um e outro, você vai acabar se prendendo ao mais recente. Quer você queira, quer não. E eu que te vi disso, eu tive um pouco de tédio. Na verdade, um grande tédio ao ver o anime de 91. Porque ele é mais lento mesmo. Então, o modo como ele desenvolve as coisas é... O fluxo da animação em si, o como a animação é feita menos dinâmica. E no caso de 2001 é muita aventura, é muito imediato. Então ele faz que você fique muito preso no anime. O anime flui bem. Ele tem... Com boas circunstâncias também. Bons ganchos que vão levando o anime pra frente. E tudo isso deixa o anime muito interessante. Então eu prefiro, no fim das contas, de 2020. Mas respeito muito o de 91. 91 respeita demais. Mas 2020, infelizmente, é superior em vários aspectos. Principalmente depois que ele passa a história que já tinha sido contada. E é isso. Acho que eu vou falar só isso aqui do Hydra. Hydra 1 Quasdy No Double Can. Com vários gaguejos. Vários nomes errados. Vários atropelamentos nas falas. Eu tô falando muito rápido nesse vídeo. Provavelmente deve ter dado um monte de fala cortada. Perdão. É mais ou menos o que eu queria dizer. Eu queria fazer esse vídeo mais pra fazer... Tipo, 46-46. Agora tá igual. Era mais essa ideia mesmo. Não sei por que eu quis fazer isso. Mas... Finalmente. Eu pude ter um preferido, posso dizer assim. E eu queria fazer um também. E eu quero fazer um do Digimon. No caso do Digimon, é diferente. Ele não é remake. Ele é reboot. O Digimon Novo. O de 2000 e alguma coisa também. Ele reboota. Ele muda toda a estrutura da obra. E eu, sendo sincero. Eu vou falar disso no vídeo do Digimon, né? Comparando um com o outro. Eu pendo pro novo. Embora eu goste do antigo. Mas o antigo... É muito fraquinho. Muita coisa. E o Novo, ele completa essas coisas e comete novos erros horríveis. É surreal. Ele acerta coisas que tinha que acertar e erra novamente. Ele consegue capotar no acerto. É bizarro. Faz parte. E... Acabando aqui, Dragon Quest. Acabando falando essa pontinha de Digimon. Porque faz paralelo também, né? Só que Digimon, no caso, é reboot. E... Dragon Quest remake. Hunter x Hunter era remake também. Hunter x Hunter, ele adapta de novo, do zero. A história que tinha tido em 98. Hunter x Hunter em 98. Depois tem o Hunter x Hunter de 2011. E daí ele readapta tudo de novo, Hunter x Hunter. E eu gosto das duas adaptações demais. De verdade. Hunter x Hunter, as duas são muito boas. E tem o Full Metal também, que faz a mesma coisa. Full Metal, acho que remake também, né? Full Metal é remake também. Só que ele... Ele... Não. Não, não. Full Metal é reboot. Reboot, reboot. Porque ele adapta o mangá. O Brotherhood adapta o mangá. Tem alguns paralelos. Algumas histórias iguais. Mas o primeiro anime de Full Metal é totalmente diferente do mangá. Ele vai pra um outro caminho. Já o segundo anime, ele é fiel ao mangá. Dentre eles, eu acho que eles se complementam. Eu acho que eles só funcionam juntos. Full Metal, no caso, eu acho que só funciona os dois juntos. Um é fraco sozinho. O primeiro, ele funciona muito bem sozinho, sem o outro. Mas quando ele tá junto ao outro, ele se engrandece. E o segundo, ele funciona perfeitamente também. Porque é a história devidamente original. Só que alguns elementos do primeiro são muito interessantes. E fazem muita falta no segundo. Somente dizendo o tratamento dos homúnculos no Full Metal. Então é outro remake reboot também. Nem que eu tô debatendo no vídeo do Dragon Quest porque eu tô divagando. Perdão por isso. É só pra falar dessas coisas que foram refeitas, né? Fruit Basics também é um outro caso disso. Só que é por culpa da autora que não gostou da primeira adaptação. Eu particularmente acho que elas são boas. A primeira adaptação não é ruim, não. Vou parar de falar que senão eu vou ficar falando de remake reboot. Foi mal aí, pessoas. Até mais. Até o próximo vídeo de algum anime. Falows. Esse foi um FD. De Dragon Quest. Não de um dos outros aí que eu comentei nos últimos dois, três minutos. Falows aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.